Referência em todo o Vale do Paraíba. Estou falando aqui da Western Valley Country. Mostra aqui, Flavinho. Camisa masculina das marcas Wrangler, Individual, Dudalina, você encontra também. Feminina, pode escolher o modelo. Agora, atenção, a festa continua. E esta, Luciano, é a última semana? Última semana. Descontos de até 40%. Jaquetas em couro, tem jeans, tem botas na promoção. E agradecer aos clientes Vale Shop do Vale do Paraíba e região que tem vindo aqui. Atenção, tem promoção. Falando em descontos, vamos lá para os jeans. Vamos falar das calças. Calças, por exemplo, Alabama e Teamwork, a partir de R$ 79,00. Mas temos outras marcas como o Lee, cintura alta, feminina, também as masculinas, diversas cores. Infinidade de coisas aqui, Julinho. Para o homem e para a mulher. Uma grande variedade em acessórios também. Tem celas que você está procurando aí. O Western Valley Country, Bilassa. 177. Tem um telefone também. 3922-9419. Viu só? É a última semana, hein? Só aproveitar.